Olá meu que é meus putos de lado, vamos lá para mais um vídeo e finalmente vamos apresentar mais um carro que eu comprei. Desculpem lá se tiver um bocadinho mais de ruído, é que hoje está um bocadinho ventoso, até vos posso mostrar aqui as árvores, mas eu tinha que vos apresentar este carro hoje. Se vocês seguem as minhas redes sociais, nomeadamente o Instagram, viram que eu comprei um carro novo, viram que eu adicionei a foto de um livreto, que é um mistério que normalmente as youtubers fazem, e sim, comprei um carro novo. Mas antes de vos mostrar o carro, permitam-me uma explicação. Eu quando comecei este conteúdo, deixar carros abandonados, esquecidos, etc, como vocês queriam chamar e recuperar para fazer tema, alguns deles é efetivamente para guardar. Foi o caso do G40, foi o caso do Del Sol, esses carros são carros que eu gosto efetivamente para guardar. Outros eu tenho que inevitavelmente comprar, para vender, para fazer conteúdo. E como eu disse no meu último vídeo, eu gostava de me afirmar neste conteúdo, que é comprar, recuperar e vender. Quer dizer, permitia-me ter sempre novos projetos, permitia-me ter algum dinheiro para investir noutras coisas e tirar o meu próprio lucro, ok? Porque andar a investir sem ter retorno, digamos, não faz sentido. Um dos últimos que eu achei foi este Corsa, GSI, que a malta, muita malta desvalorizou, que isto nunca ia andar, nunca será o rival de um cup, etc. Mas ele tem surpreendido e a malta já viu uns vídeos, já viu umas coisas, ele tem surpreendido. Depois outros comentários que eu recebi, dos mais puristas, é que este não era o verdadeiro Corsa B GSI, porque este já é a segunda versão, já tem quadrante do Tigre, já tem algumas diferenças com o verdadeiro GSI, independentemente disto ser um GSI, mas com o verdadeiro GSI, era o primeiro, a geração, tipo, até 94. Acho que é só até 94, não sei se é 95 e ainda sou esta geração que a malta fala com o C16XE. Este traz o X16XE, já é mais recente, já não usa o mesmo sistema de máfia, etc. Já tem outras diferenças, mas, malta, eu não quero que vos falte nada. Se eu tinha a segunda versão do GSI, agora, tenho a primeira versão do GSI! E aí E aí E aí Sim, malta, agora temos dois GSI's. Primeira versão C16XE, segunda versão X16XE. Para que não haja chatices, pronto, temos as duas versões. E vocês agora iriam dizer, Paulo, e aí outro conteúdo repetido. Pá, malta, como eu tinha dito no início do vídeo, eu quero afirmar-me neste conteúdo. Achar carros, recuperá-los, documentar tudo e vender para donos que os tratem efetivamente bem. Inevitavelmente, se me aparecer outro GSI, se me aparecer outro G40, se me aparecer outro Cup, os carros poderão ser iguais ou semelhantes, mas as avarias vão ser outras, as peças usadas vão ser outras, o conteúdo vai ser outro. E digamos, a gente aqui em Portugal não tem assim tantos carros, nem abandonados, nem diferentes destes que a gente tem conseguido apresentar. Tanto vocês veem que os canais de carros, quando filmam carros, a gente tem muitos Ibizas, tem muita coisa repetida, porque é o que temos cá. Espero que vocês, do fundo do coração, me apoiem neste conteúdo, independentemente de ser um carro igual ou não. Vamos ter novos vídeos, vamos ter novas avarias, vamos ter novas coisas para fazer e vamos, acima de tudo, recuperar mais um Malenda, mais um carro épico e mais um GC. E agora, vocês desenganem-se se acham que este carro está espetacular. Não, não está. Os vídeos podem enganar, o carro sem vídeo pode ter muito bom aspecto, mas este carro eu encontrei o mesmo, mesmo maltratado. E o antigo dono disse-me, Paulo Yuri, ou tu ficas com este carro, ou se calhar o destino deste carro vai ser tipo sucata, porque o carro precisa de muita coisa, ele não estava financeiramente bem para o arranjar, ele não estava para vender o carro assim a malta para estragar, gostava de ver o carro assim recuperado, porque tinha um carinho pelo carro, porque foi o carro que lhe custou a comprar e ele não queria ver o carro assim destruído em algum pintas e gostava de ver o conteúdo. Como tal, contactou-me, fechámos aqui um preço, mas o carro estava efetivamente um bocado desgraçado. Eu já arranjei algumas coisas, já corrijei algumas coisas, muitas delas é desleixo ou deixar andar, partiu logo se arranja, desencaixou logo se encaixa e eu já fiz algum trabalho de casa e já comprei algumas. Uma das coisas que eu já fiz, por exemplo, ele tinha este botão partido, ok, já arranjei, está a funcionar. Tinha isto partido, já arranjei, está a funcionar. Tinha esta manete, na minha opinião, completamente errada, já arranjei uma original e já está a funcionar. Agora, não tem esta tampa, ainda não consegui arranjar, não tem as forras, não tem colunas, isto volante, também, na minha opinião, está completamente errado. Eu já tenho ali outra coisa para montar. Estes bancos foram estufados, ok, estão estufados, está fixe. Cintos vermelhos, um pormenor muito bacana, os cintos vermelhos estão espetaculares. Mas isto é um quadrado, eles forraram por cima do quadrado, eu vou ter que dar um jeito nisto, tentar fazer efetivamente aqui o quadrado. Ele de interiores não tem mau aspecto, eu vou corrigir estas coisas, mas de interiores até não tem mau aspecto. Tem aqui umas coisinhas para arranjar, já tem os cintos vermelhos, já tem o teto e os pilares completamente pretos, é uma cena já muito fixe. E digamos que, no geral, não está assim tão mau, é mesmo, mesmo, mesmo delay. Cá fora temos muita coisa errada, por exemplo, aqui no motor perderam esta pecinha, meteram uma abraçadeira. Aqui, provavelmente, isto tudo tem uma fuga, é a fita isoladora, aqui e aqui. Falta-lhe a tampa, epá, o para-choque está aqui desencaixado, nunca ninguém encaixou isto, isto é só encaixado, eu estive a ver os apoios, não estão partidos, não estão nada, é só encaixado. Aqui na lateral já vai de gostos. Há quem goste muito desta janta do Tigre, eu também gosto, fica muito bem neste carro, mas se eu conseguir arranjar assim umas originais, eu vou colocar as jantes originais. Já tem uma travagem porrerita à frente, já está também rebaixado, mas está rebaixado daqueles coils assim baratos. Eu vou tentar também arranjar outro tipo de suspensão. Uma coisa fixa é que já tem pneu 195-5015 e já está legalizado. Se bem que eu volto a repetir, vou tentar arranjar uma jantezinha daquelas. Se vocês aí quiserem umas destas e tiverem uma daquelas, eu faço troca-troca e isto tem pneus novos. Aqui na lateral, outra coisa errada, não tem as saias e tem apenas as abas do Corsa Sport. Se vocês forem ver aqui, falta-lhe aqui esta saia, ok? Que vai pegar ali atrás, fica logo outro aspecto. Mas este não tem, provavelmente roubar, quer que seja, não sei. Não faço ideia de vergonha aqui. Mas se vocês virem assim a lateral e depois virem esta, completamente falta aqui qualquer coisa e vamos tentar arranjar também as saias. Aqui atrás, igualmente, temos coisas erradas. Tiraram a escova. Provavelmente, ah, era peso e para andar mais. Fechadura não funciona. Este símbolo atrás sem autoculante, também, pá, na minha opinião, completamente errado. Tem um escape de rendimento. Que eu também vou querer tirar. E depois tem aqui a cereja do topo do bolo. O haloron descolou. O que é que a gente faz? Mete um parafuso. Mete um parafuso aqui e um parafuso aqui e pronto. O haloron já está a ficar. Agora, o que é que a gente tem que fazer? Tem que tirar isto, tem que tapar o buraco, pôr aquela colazinha do haloron. E claro, o haloron não custava nada ter feito bem logo à primeira. Logo à primeira. Mas cá fora também tem coisas porreiras. Por exemplo, já tem estes choventos. Como eu não tenho e por cento não, dá muito jeito. Estas óticas dão um ar de carro mais velho. E estas dão um look, logo, muito mais agressivo. De carro muito mais fixe. Este já tem ar-condicionado. Por acaso este não tem. E pá, digamos, este carro já tem uma barra. Digamos, este carro tem uma boa base para recuperar. Eu acredito neste carro. Eu acredito neste projeto. Se viermos aqui dentro ao meu bunker, eu já tenho aqui umas coisas que eu vos tinha dito que já fui arranjando. Olha aqui este meu GR5 com um aspectozinho brutal. Como vocês viram, aquele carro atrás não tinha aquele símbolo. Tinha um autocolante. Mas eu já arranjei aqui os símbolos. Este símbolo veio do Zara Gata. É um símbolo feito em impressora 3D. Mas, é pá, é tal e qual. Aliás, este é um original. Todo desgraçado, né? Já está velhinho. Este é um feito pelo Zara Gata e vocês quase não conseguem ver as diferenças. E digamos que no meu tem, está espetacular. Já arranjámos aqui um escape original. Já arranjámos umas colunas. Já arranjámos o volante. O volante é muito semelhante a um GSI. Se bem que o do GSI tem aqui um bordado. Se não me engano, tem um bordado e faz o volante mais grosso. Agora, em termos de desenho, é o mesmo. Falta aqui um bordado. Se calhar, eu depois faço ainda esse bordado para ficar mesmo, mesmo e igual. Mas, ao menos, já não temos aquele volante race. E temos um volante como vem de fábrica. Já arranjámos também aqui a tampa para colocar ali. Arranjámos aqui também as partes debaixo das forras da porta. Que é o que falta ali para a gente encaixar. Estas não são pretas, mas ainda vamos dar aqui uma pinturazinha e vão ficar tal e qual. Porque isto pintado, vocês nem topam a diferença. E, por exemplo, há coisinhas que a gente arranja e fica logo com o melhor aspecto. Como, por exemplo, só fazer isto. Só fazer isto. Chegar aqui. Ok. Temos que tirar aqui a tampa. Tiramos a tampa do óleo. Ok. Colocamos aqui isto. Depois falta apertar estes parafusos. Colocamos aqui esta tampa. E pronto. Era só isto. Era só isto. Isto é apenas arranjar a outra peça que falta aqui. Aqui é arranjar um tubo para aqui. Pá. Há coisas que é só um toquezinho e o carro fica logo outra coisa, meu. Outra coisa. É o que eu tenho vindo a fazer. Como vocês viram, ainda faltam muitas peças. Mas, pouco a pouco, vou comprando. A malta, eu às vezes faço posts no Instagram e tal. E a malta dá-me preço disto, dá-me preço daquilo. Depois eu vejo o melhor preço. Claro, a gente tem que tentar reparar pelo melhor preço. E vou recuperando, assim, aos poucos e poucos, este GSI. Que, para os puristas, é o verdadeiro GSI. Voltando aqui dentro, aproveito para vos mostrar como é que vai ficar o carro com o volante montado. Vai ficar assim. Ok? Ok. Em vez de este, este vai ter que sair fora. Com esta invenção, a buzina é aqui. Pá, não. Isto, para mim, não faz sentido. Quero a buzina no sítio certo, quero o volante no sítio certo e quero isto original. Como vocês estão a ver, o carro tem 205 mil quilômetros. Tem o quadrante antigo, com ponteiros vermelhos, etc. Vocês me perguntarem, sim, o carro trabalha sem problemas. Eu vou pôr aqui a chave. Ok? Vou dar a volta a chave, para ver se tem bateria. E vamos lá ver. Está a trabalhar. Ok? Sim, tem a luz do motor acesa. E sim, o motor não está bom. Mas, ó Yuri, o motor está a trabalhar tão bem. Olha aqui, tão certinho. O motor está a trabalhar tão bem. Tão certinho. Que varia é que ele tem se ele está tão bom? Tem, tem, tem. Se vocês vierem aqui, agora está um bocadinho de vento. Eu vou aqui acelerar um bocadinho. Deixa eu ver se vocês conseguem ver assim. Eu vou acelerar um bocadinho. E sim, não, não, não. Não está bom. Como vocês veem, o carro está a fumar um bocadinho. E o motor não está a 100%. Deixa-me lá desligá-lo, para não estar aqui, não veem? Fica logo aqui uma fumaça dos diabos. Aliás, como vocês veem aqui dentro, está uma fumaça dos diabos. Agora, Yuri, o que é que vais fazer? Eu vou começar a recuperar este carro. Como vocês viram, já comprei umas coisas. Já estou a recuperar, já estou a arranjar. E vou arranjando o carro. E depois vai sair para vender, para eventualmente, comprar outro carro. E fazer outro conteúdo. E tentar sempre assim, fazer algum dinheiro, fazer conteúdo. E vocês terem sempre temas novos. E carros novos, avarias novas, etc. Portanto, se vocês, algum de vocês, tiver interesse neste carro. Eu não penso vendê-lo para recuperar. Mas, digamos, eu tenho aí outra oportunidade para comprar outro carro. E agora não tenho capital. Se houver um gajo genuinamente interessado para recuperar este carro, pode ser que a gente faça um preço. Se não, eu vou fazer com calma. Vou recuperá-lo. E só vai depois de pronto. Vou ver um carro hoje ou amanhã. Se conseguir bom preço, compro. E guardo. Esse nem vou apresentar. Vou guardá-lo. Porque vou ficar completamente teso. Mas, pronto. Este foi o carro que eu comprei. Pá, espero que me apoiem. Pá, o vídeo se calhar ficou um bocadinho longo. Mas espero que me apoiem. Não comece a criar alguma coisa. Ah, o conteúdo igual. Eu não vou entrar ou subscrever. Ah, eu acho que estes carros merecem uma segunda vida. Este carro, provavelmente, com a varia do motor que tem, vai ser alguma linha para arranjar. O que ele precisa aqui de interiores. Vai ser preciso algum dinheiro. Assórios, saias, etc. Vai ser preciso algum dinheiro. A pessoa ia mandar o carro para o contentor. E eu decidi agarrar-me a mais um GSI. E pá, e acho que não fiz mal. Acho que não fiz mal. Temos este aqui. Conteúdo. Muito bom. Eu gostei muito deste conteúdo. E agora temos este aqui. Pá, que eu acho que também vai ser fixe. Malta, obrigadão por assistirem. Obrigado por apoiar. Pá, fiquem bem. E olha, temos mais um GSI. Agora, neste momento, temos dois. Até este dia da vida, temos dois. Vai, eu curto a brava este. Curto mesmo, curto mesmo. Não consigo esconder. Eu curto. Sempre me aparece um carrinho assim deste novo. Eu não resisto. É pá, tenho que comprar, tenho que comprar. Tenho que comprar. Pronto. Está feito. Está apresentado. Este era o carro que eu comprei. Este é o meu novo GSI. Na descrição estão as minhas redes sociais. As plataformas de apoio. No e-mail. Tudo o que preciso saber para entrar em contato comigo. Então, um grande abraço. E um grande GASH.